As questões relacionadas à Previdência Social estão em discussão em todo o Brasil. A reforma da Previdência proposta pelo governo tem gerado muitas dúvidas e expectativas em todos os setores. Para se ter uma ideia, o governo federal deve gastar esse ano com Previdência em torno de 680 bilhões de reais. A meta é baixar esses números. As novas regras estão em discussão no Congresso Nacional e tem gerado muitas dúvidas. Por isso, o Tribunal de Justiça do Piauí resolveu reunir magistrados e servidores para discutir o assunto. Nós sabemos que a reforma da Previdência vai atingir todos os servidores públicos, inclusive juízes, desembargadores e os próprios servidores do Poder Judiciário. Então, está sendo discutido no Congresso Nacional, vai impactar na vida das pessoas. Nós estamos aqui exatamente nesse sentido. Discutimos os conceitos da Previdência. O que é a Previdência Social? Acho que a Previdência, todos os servidores públicos, nós devemos perder um pouco para garantir a estabilidade econômica do nosso país e podemos também, acima de tudo, assegurar que ao completar o nosso tempo de serviço, nós possamos ter a certeza que vamos receber os nossos subsídios. Um dos assuntos mais esperados é o regime complementar de Previdência. Magistrados e servidores têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Como o assunto ainda é novo, acho interessante sim, muita dúvida com par dos servidores. E então, o que eu posso te garantir que é muito interessante o tema e muito importante aqui no Judiciário. Para o técnico do Tribunal de Contas e um dos palestrantes, discutir a reforma é imprescindível. E alerta, a reforma como proposta pode ser, ou não, boa para a população. A discussão é muito salutar. O problema é que essa PEC em si, a reforma em si, é muito dura. Por ser dura, que eu realmente compreendo que todos nós precisamos compreendê-la e entendê-la. Porque não é a primeira vista que o governo fala que você tem que ter como uma verdade. Você tem que ouvir especialistas, tem que ouvir previdenciaristas, pessoas que vivem o direito previdenciário dia a dia e sabem quais são os direitos que serão extintos. É claro que a gente compreende que reformas da Previdência precisam ser feitas. Tem a questão demográfica, o Brasil precisa sempre estar reformando a Previdência. Ninguém é contra a reforma da Previdência. Mas o que a gente compreende é que a situação chegou a esse ponto, dado uma série de circunstâncias históricas, fatores históricos, de gestão, de falta de custeio, entendeu? Para a gente chegar a uma situação de déficit financeiro atuarial que promove, que precisa então de uma reforma para sempre estar ajustando o regime.